Oi pessoal, hoje é quinta-feira, estamos aqui para mais um programa do canal OnSafari e hoje a gente está filmando aqui direto do Pantanal e a gente tem um astro especial que é o Xavier vocês podem ver que ele está aqui pertinho ele está comendo tranquilamente aqui com a nossa presença e agora ele está indo descansar ele passou, acho que está faz mais ou menos meia hora, quarenta minutos desde a primeira vez que a gente avistou ele foi um avistamento bem interessante em que a Esperança estava aqui primeiro mas ela acabou saindo e a gente não entendeu porquê porque a Esperança é uma das onças mais habituadas que a gente tem e a gente achou estranho ela ter saído de perto do nosso carro depois de alguns momentos apareceu o Xavier ficou comendo aqui tranquilo perto da gente e aí a gente entendeu porque a Esperança tinha saído a Esperança tem três filhotes e acho que ela não podia arriscar ter um macho perto porque ia ser perigoso para os filhotes dela mas é isso aí, acho que uma cena bem emocionante a gente tinha hóspedes com a gente aqui então mais uma vez a gente está provando que o projeto OnSafari está no caminho certo e provando que a onça vale muito mais viva do que morta através do ecoturismo então é isso aí pessoal, obrigado direto aqui do Pantanal com um grande astro aqui com a gente hoje, o Xavier e semana que vem tem mais até quinta que vem, obrigado tchau 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 tchau